Olá, primeiro ano! Vamos para a terceira aula da semana de novos aprendizados. Como vocês estão? Estão gostando dessa semana de trabalhar com os livros? Hoje nós vamos trabalhar com o livro de cidadania. Cidadania, peguem aí, cidadania, que vocês estão sabendo o livro que vai ser utilizado na hora que começa o vídeo, né? Então, vamos lá, cidadania, história. História não tem o exercício nele, mas a gente pode fazer consultas. Atividades de reforço, certo? Então, são esses três livros que nós vamos estudar. Quais páginas, tia Amanda? No atividade de reforço, vamos estudar página 31. Atividades de reforço, página 31. E também vamos estudar em cidadania, no livro de cidadania. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Qual é a página? Cidadania 15 e 16. Nesse aqui, ó, cidadania moral e ética. Mas não é agora, guarda ele aí, tá? Página 15 e 16. Certo? Então, são essas atividades que nós vamos fazer hoje, certo? Página 31 do livro de reforço e cidadania 15 e 16. E o do livro de reforço é referente à história, certo? Na matéria de história. Na matéria de história, nós vamos falar sobre a história de cada um. Na atividade de vocês, vai pedir umas questões falando, então, da sua história. Vamos começar a pensar na sua história. Vejam só, desde que nascemos, nós encontramos o nosso primeiro grupo, a nossa primeira comunidade, que é a família, né? Primeiro grupo social da gente, é a família. Então, a minha história começa na minha família. Eu nasci aonde? Em qual cidade? Em qual hospital? Em que dia? Isso faz parte da sua história. Ah, e como eu vou saber, Tia Amanda, tudo isso? Existe um documento chamado Certidão de Nascimento. Então, nesse documento, você pode até pedir para a sua mãe mostrar para você esse documento. Nesse documento, é uma folhinha que tem falando essas informações. O dia que você nasceu, o dia, a hora, né? O hospital, o nome do hospital, o nome da cidade. Então, a sua história já começa aí, registrada nesse documento, certo? Depois desse documento, depois de alguns dias do seu nascimento, vai surgir outro documento que é a carteira de vacina. Um livrinho, aquele livrinho que a mamãe leva para você ir tomar vacina lá no postinho de saúde. Então, para acompanhar aquelas vacinas, você precisa do documento chamado Carteira de Vacinação. E depois a mamãe vai cuidando dos outros documentos seguintes, que pode ser o RG, que pode ser o CPF, e assim nós temos a nossa história registrada, certo? Então, sabendo que nós, cada um de nós, temos uma história, pense um pouquinho na sua. Veja só, Tia Amanda vai contar um pouco da minha história. Olha, eu nasci no dia 17 de outubro. Assim que eu nasci, eu vim para a minha casa e conheci a minha família. Quem é que mora na minha família? Quem mora na minha casa? Quem era que morava? Meu pai, minha mãe e meus irmãos, porque eu já era a filha mais nova, a caçula. Então, eu já tinha três irmãos me esperando na minha casa. Depois eu fui crescendo na minha comunidade. Qual era a minha comunidade? Aqui no nosso bairro, onde fica localizada a nossa escola, na Coab 1. Então, você também vai ver aonde é a sua comunidade, porque faz parte da sua história. Depois você vai observar. Veja, Tia Amanda foi crescendo, foi criança e depois terminei toda a minha fase de criança no mesmo bairro. Isso é uma história, porque quando eu for contar a minha história para alguém, eu tenho que dizer aonde eu nasci, em que bairro eu morava, em qual cidade. Então, veja, a minha história é essa, um resumo. Eu nasci em Caruaru, vim, conheci minha família na minha casa, no bairro da Coab 1, que hoje é chamado de Boa Vista 1. E, assim, tive toda a minha infância aqui nesse mesmo bairro. Conheci os meus amigos, estudei nas escolas desse mesmo bairro, que era pertinho da minha casa. Depois, eu me tornei uma adulta. Na fase adulta, eu me mudei desse bairro e fui morar em outro bairro, mas ainda na cidade de Caruaru. Formei uma família e hoje eu tenho uma família imensa, né? Porque eu tenho parentes, né? Fui crescendo a minha família, eu fui conhecendo novas pessoas, novos priminhos que vão nascendo. E, assim, eu tenho a minha história. Também da minha história, eu escolhi a minha profissão. Eu escolhi ser professora. Então, esse é só um pouquinho da minha história. Então, cada um de nós temos uma história. Como é a sua história? Como é a história da sua família? Você sempre morou na mesma cidade até hoje? Você sempre morou na mesma casa? No mesmo bairro? Como é a sua família? Quantos irmãos? Como foi a sua chegada na família? Quais são os documentos que você tem hoje? Até hoje? Então, tudo isso faz parte da sua história. Eu não posso dizer que a história de todo mundo é igual. Porque cada um constrói a sua própria história. Cada família vai formando a sua história. Então, na atividade de hoje é sabendo um pouco da sua história. Então, vamos lá para a atividade? Na atividade do livro de reforço, na página, deixa eu confirmar, 31, ok? Página, 31. Você vai fazer assim. No exercício de número 1, tem dizendo assim. Desenhe e pinte nos quadros momentos importantes da história da sua vida. Depois, forme uma dupla com um colega e converse sobre esses momentos. Mas, você não está na sala. Então, depois que você desenhar, com quem você vai conversar sobre esses momentos? Com a sua família, que conhece a sua história. Então, vai ser muito legal, né? Então, veja. Desenhe e pinte nos quadros momentos importantes da sua história de vida. Veja, se eu fosse desenhar aqui os momentos importantes da minha história de vida, você pode relatar a data do seu aniversário, algum aniversário que você achou muito legal e que você nunca mais esqueceu, foi um momento marcante. Pode ser um momento que você conheceu alguém especial da família, a primeira vez que você foi a algum lugar com a sua família. Tipo, a primeira vez que eu fui a um zoológico. É um momento importante e especial da sua vida, né? Da vida de cada um. Quando a gente vai a algum lugar que a gente gostaria tanto de conhecer e realiza esse desejo. Então, passa a ser uma parte importante da sua história. Se fosse te mandar aqui para escrever, eu iria desenhar aqui o momento que Alice nasceu, que foi uma parte importante da minha vida. O momento em que eu resolvi ser professora, porque foi muito importante a minha escolha. E outro momento especial, o momento em que eu resolvi formar uma família. Então, quando eu me casei, foi um momento especial. Quando eu escolhi minha profissão, também foi especial. E quando a minha filha nasceu, também foi especial. Mas aqui você é criança e você vai pensar, qual o momento especial da história da sua vida até hoje? O primeiro ano, vocês são bem novinhos ainda, né? Vocês têm seis aninhos, né? Alguns já vão no meio do ano fazer sete. E vocês não têm tantas histórias ainda, né? Mas, do pouquinho da história que você já tem, você já pode identificar os momentos da sua história. E aqui você vai desenhar três momentos que você achou muito importantes, certo? Pode ser a primeira vez que você conheceu a praia, a primeira vez que foi ao cinema, né? A primeira vez de um momento especial. E aí você escolhe três momentos aí com a sua família e vai desenhar. Um no primeiro quadrinho, um no segundo quadrinho, que é o segundo espaço, e um no terceiro quadrinho. Depois de fazer esse desenho, você pode colorir, tá certo? Porque aqui tem desenho, desenho e pinte. Como vai ser os seus momentos especiais da sua história? Pinta com capricho, porque com certeza foram momentos maravilhosos. Então, desenha e conversa sobre eles com a sua família. Tipo, se você disser assim, eita mamãe, nesse dia foi muito legal, né? Foi eu, foi você, foi vovó, foi titia. Foi muito legal. Você desenha e pode conversar, recordando esse momento aí com a sua família. Se fosse uma ida a um restaurante. Eita mãe, a primeira vez que a gente foi no nosso restaurante preferido, favorito, foi tão legal. Quem foi? Foi eu, foi meu irmão, foi meu pai, foi minhas irmãs. E aí você desenha o local e as pessoas que estavam com você nesse momento. E deixa um colorido bem bonito, porque é um momento especial da sua história. Agora, no exercício de número dois, tem dizendo assim. Leia o quadro e pinte as coisas que você ainda não sabia fazer quando você nasceu. Vamos ver. Aqui a primeira questão tem dizendo, a primeira palavrinha. Pular, um bebezinho já sabe pular? Não, então você vai pintar, porque nem um bebezinho sabe pular, né? Depois tem falar. O bebezinho, ao nascer, você já sabia falar? Não, as primeiras palavrinhas, o bebezinho vai começando a falar com o decorrer do tempo, pertinho de fazer um aninho, ou após de fazer um aninho, ou após, ou próximo aos dois aninhos, e assim vai. Então, tem o prazo correto. É a cada desenvolvimento de cada criança. Depois, dormir. Sim, todo bebezinho dorme. Então, todo mundo faz isso, né? Desde o bebezinho. Então, você não vai colorir. Porque aqui só tem dizendo assim, pinte as coisas que você não sabia fazer quando você nasceu. Então, dormir, já sabia. Porque todo mundo dorme, tá? Desde o bebezinho. Chorar. Sim, é uma das primeiras coisas que o bebezinho faz ao nascer. Chorar. Então, nem vai pintar dormir, nem chorar. Porque o bebezinho consegue fazer essas duas coisas. Escrever. Ao nascer, você sabia escrever? Não. Então, vamos pegar o lápis de colorir e pintar a palavra escrever. Andar. Ao nascer, você já andava? Não. Com o desenvolvimento do bebezinho, né? A mãe estimulando, ajudando, fazendo exercícios. As articulações são fortalecidas e o bebezinho começa a andar. Certo? Então, não é ainda ao nascer. Então, ao nascer, o bebezinho não consegue pular, falar, escrever e andar. Então, você vai pintar essas quatro palavrinhas que o bebezinho ainda não consegue. Quando você era bebezinho, você não conseguia. Tia Amanda também não. E nenhum bebezinho consegue, tá certo? Porque ao nascer, a gente tá no colinho da mamãe, né? A mamãe bota a gente pra dormir, né? A gente chora, né? Come, né? Toma arrumadeira ou mama, né? Então, é essas as coisas que o bebezinho faz ao nascer. Esses outros que a tia falou, não. Tá certo? Nem você e nem nenhum outro bebezinho. Na terceira questão, tem dizendo assim. Leia o quadro com o seu professor ou um responsável pelas informações do quadro abaixo. Vamos lá. Algumas pessoas vivem sempre na mesma cidade. Como a tia Amanda falou aqui a minha história. Eu sempre vivia aqui em Caguarô. No mesmo bairro e até mesmo na mesma casa. Já outras pessoas se mudam e mais de uma ou duas, três e mais vezes. Não é isso? Então, aqui tá perguntando, sublime a frase, perguntando não, dizendo, sublime a frase que está correta, de acordo com a sua vida. Certo? Se eu fosse responder, vamos ver, quero que eu ia responder. Porque aqui diz, algumas pessoas vivem sempre na mesma cidade, no mesmo bairro e até mesmo na mesma casa. Mas algumas, às vezes, se mudam. Uma vez, duas ou mais vezes. Letra A. Minha família sempre morou na mesma cidade onde eu nasci. E eu não vou nem responder aqui porque são perguntas relacionadas à sua família. Então, você vai perguntar aí à sua família se essa afirmação corresponde à sua família. Letra A. Minha família sempre morou na mesma cidade onde eu nasci. Veja, se fosse tia Amanda, sim, eu iria sublinhar. Porque eu sempre morei aqui em Caruarô, onde eu nasci. E aí você vai responder junto com a sua família. Letra B. Meus avós mudaram de cidade antes de eu nascer. Pergunta à mamãe se corresponde à sua família. Na minha família não ia corresponder. Porque meus avós também permaneceram em Caruarô. Eu não moro na mesma cidade que eu nasci. Se fosse tia Amanda, eu não iria sublinhar porque não corresponde à minha história. E aí você vai perguntando à sua mãe, tá certo? Atenção, mamãe, papai, família. Essas afirmações precisam da ajuda de vocês. Número 4. Peça a uma pessoa da família uma foto sua de quando você era bem pequeno. E responda essas perguntas. Outra questão que vai ser relacionada à sua família. Então, tia Amanda vai ler, fica dando exemplos e você vai responder conforme a sua história. Conforme a sua foto agora, nesse momento. Pegando essa foto. Peguei aí a foto. Se não tiver agora, não tem problema. Ah, tia, a gente não sabia que a senhora ia pedir uma foto na aula. A gente deu o play na aula agora. Né? Não tem problema. A gente lê. Depois você faz quando pegar a foto, tá certo? E assiste o finalzinho do vídeo novamente, né? De onde tia está falando essa parte. Letra A. Qual era a sua idade quando foi tirada essa foto? As fotos, elas servem para registrar a nossa história. Todo mundo ama foto. Em anos anteriores, as pessoas tiravam foto e já revelavam. As fotos eram impressas e tinham álbuns de famílias. Hoje, a maioria das pessoas fazem o que para registrar a história? Registra no celular. Se você não tiver uma foto sua impressa, né? Como anos atrás as pessoas tinham o hábito de fazer o álbum de família, você pode ver no celular, certo? Ou no computador. Porque às vezes a família passa as fotos do celular para o computador. Tudo bem. Se não for a foto impressa, pode ser feita com a foto do celular. E aí você vai responder, qual era a sua idade nessa foto? A foto que a mamãe mostrar para você. Aí você vai, a mamãe junto com você vai dizer, você tinha essa idade no momento que nós registramos essa foto. Letra A. Letra B. Onde a fotografia foi tirada? Geralmente, a mamãe gosta de registrar todos os momentos do filho, né? Tudo que o filho faz, a mãe está a todo momento registrando, seja numa foto ou em vídeo no celular. Então, talvez, no momento ou em algum lugar que vocês conheceram. E mamãe resolveu registrar com a foto. E aí você vai dizer, em que lugar foi tirada essa foto? Porque a foto, se você juntar todas as fotos e reverem as fotos, vocês vão ver que ao questionar onde foi, quantos anos você tinha, quem estava lá com você, quem levou você, você está conhecendo também a sua história, né? Através desse registro chamado fotos, certo? É muito importante tirar fotos porque ela conta para você os fatos da sua história, certo? Então, finalizamos a página 31 falando sobre a sua história, certo? Já contei a minha um pouquinho e você vai ouvir aí com a sua família a sua história, né? Que momento legal, né? Vai ver fotos, você vai pegar uma foto para fazer o quarto quesito. Mas se sentir vontade, vocês podem pegar as fotos que vocês têm e dar uma olhadinha, né? Recordar através das fotos. Quando a gente está recordando, a gente está vivendo a nossa história, revivendo a nossa história, certo? Lembrando que cada um tem a sua história, certo? Então, finalizando a atividade de número 31, né? Na página 31 do livro de reforço, vamos ouvir o praticando que vai ser cidadania, tá certo? Vamos ouvir. E eu vou fazer a leitura do texto no livro de vocês, de cidadania. Vou pegar o de vocês que a letrinha é um pouquinho melhor para fazer a leitura. Na página 15, começa com esse texto, lá, passando. E o título do texto é Por que é importante estudar? É uma pergunta, né? Por que é importante estudar? Você vai ler o texto e você vai fazer a atividade da primeira coluna aqui, ó. E vai virar a página 16 e vai fazer também o exercício 16. Tia vai ler para explicar também para vocês. Mas esse praticando vai ser com a família, tá? Tia não vai responder, você vai responder junto com a sua família. Ouça a leitura. Estudamos para descobrir novos conhecimentos e por meio deles ficamos mais sábios e entendemos melhor o mundo à nossa volta. Lembra da Aninha? Aqui tá falando, dando um exemplo. Lembra da Aninha? Aquela menininha que estava muito ansiosa para chegar à escola no primeiro dia de aula? Pois é. Quando ela chegou à escola e abraçou todos, o tempo foi passando. Então, ela começou a perceber como é bom aprender e descobrir uma coisa. Isso é muito importante. Quanto mais ela aprende, mais ela tem a aprender, né? Ela aprende hoje, amanhã ela volta de novo para a escola e vai aprender mais. Aninha uma vez perguntou à sua professora, por que deveria estudar? Ela já sabe que a cada dia descobria novos conhecimentos, mas era tão importante assim ficar sabida? Será que é tão importante assim? Ela questionava com a professora. A professora Fátima riu docemente para sua aluna e respondeu, Aninha, minha querida, quanto mais aprendemos, mais nos tornamos responsáveis pelo que fazemos no nosso mundo. Será que um dia, em sua idade adulta, você poderá colaborar para que o nosso planeta seja mais belo? Então, Aninha pensou, se os alunos de hoje usarem seus conhecimentos para que haja mais alimentos, mais alegria, saúde e árvores, não seria maravilhoso, tia? A esperança do mundo hoje está nas crianças que serão os adultos. Então, pessoal, por que é tão importante estudar? Porque através do estudo, você vai ter conhecimentos para viver na sua comunidade. Eu já estudei sobre a minha comunidade, meus direitos e meus deveres. Já sei das minhas responsabilidades. Então, eu vou contribuir para um mundo melhor. Quando Aninha diz aqui, será que faríamos um mundo melhor com mais alimentos, mais alegria, mais saúde, mais árvores? O que é que ela está querendo dizer, né? Se unir, quando tiver adulta, com outros adultos e fazer um trabalho bem especial para esse mundo. Então, cada um tem um papel importante no mundo. Mas para você desenvolver, você precisa do conhecimento. E onde você vai adquirir o conhecimento? Na escola. Porque através da escola, você está se formando, né? Conhecendo cada vez mais. Quando você ficar adulta, você vai escolher, ou o adulto vai escolher a sua profissão. Se você for trabalhar na área da alimentação, como Aninha diz, você vai explorar novos alimentos, né? E assim vai. Na área da saúde, né? Hoje, nessa crise, nessa pandemia, quantas pessoas da área da saúde estão trabalhando para combater esse coronavírus. Então, todos eles estudaram muito. Aonde? Primeiro na escola e depois foram para a universidade. Então, todo conhecimento adquirido é para você contribuir na sua sociedade e ser uma pessoa feliz, realizada. A escola é muito importante para você, certo, crianças? Aí, na atividade, tem dizendo assim, vamos cantar. Você vai cantar essa música e vai responder o primeiro quesito. Na página número 2, você vai responder de acordo com o quadrinho. A tia vai permanecer sentada, porque a tia Amanda hoje está um pouquinho doentinha, né? Da pressão e está ficando um pouquinho tonta. Então, eu vou ficar sentada, porque a tia só vai ler. Você vai praticar com a sua família, tá certo? Está dando direitinho daí, né, gente? No exercício de número 2, na página 16, tem dizendo assim, Se diz assim, pinte o quadro que indica o que devemos fazer para aprender, está dizendo não ficar desinteressado. Isso, não podemos ficar desinteressado. Tem que ter interesse e conhecer novos conteúdos. Não gostar de estudar. Não, essa afirmação está errada. Não parar de ouvir, correto? Não pare de ouvir. Prestar atenção, correto? Tem que prestar atenção para aprender. Número 3, sublinha as frases que relatam os motivos que indicam por que algumas crianças não vão à escola. Ah, as crianças não estudam porque querem brincar? Não, errado. As crianças não estudam porque precisam trabalhar para ajudar a família? Sim. Todas as crianças? Não. Algumas realidades. Existem algumas crianças que ainda não tiveram oportunidade de estudar, porque precisam ajudar suas famílias. E essa situação é uma situação que não é legal para aquela criança. É triste, mas acontece. Ainda acontece em muitas famílias. Que algumas crianças, infelizmente, ainda não estudam porque precisam ajudar sua família no trabalho. No trabalho, por exemplo, do campo. Aquela família que mora numa fazenda. Aquela criança tem que realizar as atividades junto com a família para poder se manter, ter seu alimento, ter o seu dinheiro. Então, existem ainda essas situações. Então, você vai sublinhar a letra B. Porque elas não vão à escola não é porque não querem, só querem brincar. Não, não é isso. Porque a realidade deles é um pouquinho diferente. As crianças não estudam porque onde elas moram chove muito? Não. Não é esse motivo. Vai ser só a letra B, certo? Existem algumas situações diferentes da realidade de vocês. Todos vocês estão aqui na escola, vocês estudam porque a família de vocês podem trabalhar e manter a casa sozinhos, como adultos, que é o correto. Mas algumas famílias, infelizmente, não. Certo? Então, número 4. O bom estudante deve organizar o seu estudo e veja como você... Aonde o bom estudante deve se organizar? Na frente da televisão? É assim que se estuda? Não, não vai marcar. Comendo ou lanchando? Não, na hora de estudar. Ficar ao mesmo tempo comendo? Não, não vai se concentrar. Está errado. Deitado na cama? Não. Em uma mesa apropriada? Sim, uma mesinha, né? Chamada de escrivania, né? A gente tem uma mesinha específica para o estudo. Não é assim, crianças? No sofá ouvindo música? Não. Na hora de sentar com os livros? É o livro, a mesinha, os livros, os lápis, né? Os equipamentos que a gente precisa. Livro, lápis, régua, cola, tesoura, né? Para fazer uma pesquisa, essas coisas. Então, vai pintar a questão que diz em uma mesa apropriada, certo? Número 5. O trabalho infantil deve ser evitado. Decifre o código. Para você decifrar o código, abaixo de cada código, né? Acima de cada código, aliás, tem uma letrinha. E você vai descobrir a palavra que completa essa frase. Vamos ler a frase. Lugar de criança é na... Vocês já descobriram. Escola. Então, o código vai descobrir a palavra escola. Depois, C, número 6. C, estudante, é coisa séria. Decifre o código e descubra o que o estudante deve valorizar no estudo. Então, tem novos códigos. Aqui, ó. Tem formas geométricas, né? E você vai acompanhar. Tem estrela, tem formas. E você vai descobrindo a palavra. Por quê? Aqui no primeiro tem um triângulo. Aí você vai ver a sílaba que está acima aqui, ó. Da forma triângulo e vai colocar. Depois, estrela. Vai ver a sílaba e vai colocar. Retângulo. Vê a sílaba e escreve. Triângulo novamente. Triângulo laranja. E assim você vai descobrindo a palavra. São quatro palavras que você vai descobrir que classifica o bom estudante. Tá certo? Então, é uma atividade simples que você vai conseguir, sem ter dúvida nenhuma, aí junto com a sua família. Tá certo, gente? Fiquem bem, se cuidem e amanhã a gente se encontra. Tá certo? Tchau. 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 Tchau.